Fala rapaziada! Tranquilidade na quebrada? Free Fire Max, o Free Fire em Ultra HD. Instalei ele no meu celular e vou falar tudo sobre esse novo game que já existe, só que vai ser melhorado. Uma nova versão apenas para alguns celulares específicos, que não vai prejudicar você que tem um celular inferior. Muito alegria! Todo mundo vai ficar feliz no estilo claro, 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 bem. Se tu não dá-lhe, dá licença. Não perde os detalhes, vou mostrar muitas novidades que estão chegando no Free Fire, inclusive esse tão assunto polêmico Free Fire Max. Só quem deixa o like vai pegar mestre. Em todas as temporadas, a minha mãe deixa... Falando sério agora, deixa o like, o like é muito importante. E se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se você quer deixar os seus amigos informados sobre qual celular vai rodar Free Fire Max na melhor qualidade, com melhor desempenho. Quando o Free Fire Max vai vir para o Brasil? Quais celulares vão rodar? Eu instalei o Free Fire Max aqui nesse Samsung S8. Eu tinha um Samsung S10 Plus, acabei trocando por um S8 com a tela trincada. Esse S8 era do Daniel, o irmão da Tati. Eu troquei com ele porque eu não estava usando o S10. Eu tinha ele só para jogar o servidor avançado, só que como o servidor avançado está dando para rodar liso aqui no PC, eu acabei trocando com ele. É meio sem sentido deixar o S10 Plus parado, que troca justo, hein? Um S10 Plus por um S8 com a tela trincada. Mas não é qualquer S8. Olha só uma parada. Eu instalei o Free Fire Max nele. Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem o ícone aí. No canto superior direito, para vocês vai ser o esquerdo, tem escrito Max. Vamos ver se a câmera vai focar bem. Ó. Free Fire Max. Antes de começar o assunto do Free Fire Max, quero mostrar para vocês uns presentes que eu ganhei da Garena, que estão sendo implementados no Free Fire na segunda-feira. Eu abri esses presentes ontem, em transmissão ao vivo. Ó. Scar Paraíso. São scars de uma incubadora, que já veio para o game. Essa scar aqui, a scar inferno. Scar laranja. Todas essas scars são bem robustas. Elas têm uma mira muito da hora legal. E ó. Essa daqui, ó. É a scar mais difícil. Quer ver? Essa scar aqui, ó. Punho de ouro. Na verdade, a mais difícil da última incubadora, quando ela veio, era a scar verde. A scar que eu tenho. Muito louca. E também ganhamos um projeto de scar. Projeto futurista. E vocês já viram, né? A panela melancia. A panela que a gente consegue equipar no lobby. Inclusive, eu equipei ela ontem no lobby, ó. E olha como ficou. Louca demais, tropa. Muito louca. Essa é a tela inicial do Free Fire Max. E na tela inicial, temos a Kelly Ventania. Temos até o sapatinho aqui da Kelly Ventania. E por que a Kelly Ventania na tela inicial do Free Fire Max? Alguém chuta? Já deixem nos comentários se você curte esse novo Free Fire Max com gráficos realistas demais. Quero saber a opinião de vocês. Esse é o lobby do Free Fire Max. A primeira coisa que mais chama atenção nele é o personagem junto com o patch em movimento. Olha só essa profundidade. A gente consegue perceber que o Free Fire Max, ele é meio que ligado ao novo mapa Kalahari. E eu acredito que o novo mapa Kalahari, quando for iniciado em modo ranqueado, vai ser contra 100 jogadores. E não 50. Vocês querem saber que celulares vão rodar no Free Fire Max? E eu abri essa notícia aqui no Globo Esporte. E aqui estão os celulares. Ó, essa daqui é a lista. Você pausa o vídeo e consegue analisar. Eu não sei se essa lista de fato é verídica. E aqui embaixo diz os requisitos para rodar o Free Fire Max no maior desempenho. Intermediário, se tiver 4GB de RAM, já roda. Intermediário Premium, 6GB de RAM. E Premium, eu vou falar Premium, que aqui nós é brasileiro. Máximo de gráficos. Caramba, vai rodar liso do liso. HD, 3K, 4K, 12K. Eu instalei o Free Fire Max no meu celular. Aqui temos um videozinho do lobby. Olha só, ele fica dando uma mirada, ó. Vendo se tem algum inimigo por trás. Olha só os detalhes. O Panda bem feliz andando. E ó, aqui nesse site, diz como instalar o Free Fire Max. A instalação do Free Fire Max é feita da mesma forma que o APK normal, através da Google Play. Inicialmente, deveremos ter uma espécie de cadastro do Free Fire Max. Para usuários selecionados testarem a versão beta. Os requisitos estão aqui, que eu já mostrei para vocês. Quando vai ser lançado no Brasil. Ó, Free Fire Max na Google Play, Free Fire Max Apple Store. Os servidores serão separados? Ao que tudo indica, não. O APK do Free Fire Max deverá ser focado em melhorias no visual do jogo. Porém, logado ao mesmo servidor. Qual o tamanho do Free Fire Max? Em sua primeira versão, o APK Free Fire Max possuía cerca de 1GB. O emulador vai rodar Free Fire Max. Até o momento, não há qualquer informação sobre o Free Fire Max rodar em emuladores. Será em primeira ou em terceira pessoa? O Free Fire Max funciona em terceira pessoa, assim como na versão normal e oficial do APK. Posso utilizar a mesma conta? Caso não haja alterações, sim. Você deverá usar a mesma conta de login do Free Fire no APK do Free Fire Max. Qual o objetivo do APK? O objetivo percebido até aqui é entregar melhores gráficos do Free Fire ao jogador. Sem prejudicar outros usuários que não possuem celulares avançados. Ó, isso é muito importante. Eu sei que muitas pessoas não têm condições de ter um celular com qualidade muito boa. Então é bem legal, porque não vai prejudicar a galera que não tem um celular top. E eu me preocupo bastante com isso, porque eu sei que muitas pessoas não têm de fato condições. Eu baixei o APK. Essas daqui são as fotos de divulgação. Esse APK, ele está disponível só pra gringa. Eu acabei pegando um link e consegui baixar no meu Android. Vocês viram os detalhes das prints. O jogo vai ser tipo ultra, ultra HD. Vamos ver um videozinho aqui pra vocês entenderem realmente o que está vindo por aí. Meu passado sempre foi um mistério. E eu não queria saber mais. Então nunca fiz perguntas. Minha vida era bem feliz com minha mãe e meu padrasto. Mas as coisas mudaram quando veio o divórcio. Eu ainda sinto saudades. Eu não me lembro como começou. Não lembro porque comecei a correr e o que me fez seguir. Mas eu lembro do vento no meu rosto. E a adrenalina correndo nas minhas veias. E tudo começando a melhorar. Todos os personagens do Free Fire aí galera. Reparem os detalhes. Reparem os gráficos. Kelly Ventania surgindo. Caraca, primeira pessoa. Primeira pessoa. Vocês viram? Que animação, mano. Os dinos, os dinos. Hihi. Eita. Essa granada aí era pra ter explodido. Eita. Agora ela está ameaçada. Ele não pode ser ameaçado. A hiato chegou pra salvar, hein. É o namorado da Kelly Ventania. Ô irmão. Acho que é irmão, hein galera. Pela aquela foto ali. Por isso que eu amo a hiato. Fihou a bala no meio. Danger. Eita. O squad está formado. Um novo mapa com túnel está vindo por aí? Free Fire Max? Caraca, velho. Estou muito empolgado. Caraca, olha esse gelo, mano. A minha skin. A minha skin ali, amarelinha. Animais. Ganha do hiato. Se transformando na ventania, ó. Nossa. 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 Não! Caraca! Esse gelo no final. Algo em mim me despertou. Não sei se eu controlo isso ou se isso me controla. Mas parece certo. Uhul! Tirolesa baixada. Free Fire Max. Mano! E ó. Quando eu aperto no Free Fire Max galera. Olha o que aparece. Free Fire Max. Aparece o logo da Garena. E depois. Aparece meio que um site. E fica meio que bloqueado. Porque o Free Fire Max. Tá em teste lá na gringa. E precisa de um login pra conseguir entrar. Tipo um código. Olha só esse bastão da morte. Que tá chegando no Free Fire rapaziada. Parece um bastão segurando aquela bola. Wilson! Um bastão rock'n'roll. Cara esse bastão. Louco demais. E pelo que parece. Vai dar pra equipar ele no lobby. Muito legal. Igual a panela. Melancia. E essa skin. A skin tá chegando. Daqui a uns 10 dias. Ela chega no Free Fire. O que eu mais curti nela. Foi o casaco. O casaco tigre. Muito louco mano. Tigrão da balada ó. E finalmente teremos a primeira skin de pistola de cura. A famosa pistola de tratamento. Na pegada redenção. E pelo que parece. Também vamos poder equipá-la no lobby. Pois é uma arma lendária. Top demais tropa. Achei muito louca. Uma nova mochila. Tipo. Ceifador da morte. Pegada redenção. A nível 1 só tem uma lâmina. A nível 2. Tem um capacete baixado. Na pegada de futebol americano. Com duas lâminas. E essa é a nível 3. Com um chifrinho de lâmina de unicórnio. Essa daqui. É a mochila na pegada de gás. Mochila nível 1. Mochila nível 2. Todas são na pegada da redenção tropa. Essa daqui é verde. Mostrão do esgoto ó. E essa. Muito louca. Parece que tu tá na zona tóxica. Bota a mochila. Que fica liso. E é isso tropa. Canal Clash War. Sempre tentando trazer as novidades. De primeira mão. Deixa o like no vídeo pra apoiar. E compartilha com algum colega. Tamo junto.